O transplante de sobrancelhas é indicado tanto em mulheres como em homens. As principais condições que ocasionam o transplante são procedimentos estéticos prévios com resultados indesejados, pouco desenvolvimento de base genética da sobrancelha, perda da parte lateral com evoluir da idade e cicatrizes acometendo os supercílios. O planejamento da cirurgia deve levar em conta as expectativas do paciente, desenho geométrico apropriado ao rosto e análise da área doadora. Utilizam-se folículos na região posterior do couro cabeludo e esses são cuidadosamente transferidos para a área dos supercílios. O conhecimento técnico é essencial para um bom resultado. Portanto, o cirurgião deve dominar o entendimento dos ângulos e direções dos folículos em cada região da sobrancelha. O procedimento e o pós-operatório são totalmente indolores, utilizando-se protocolos de inseração analgésica intravenose.